Oi gente, boa tarde pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem graças a Deus. Gente, não é para a cara não que hoje vai sem maquiagem. Meu rosto tá muito enchendo de espinha, então eu vou evitar um pouquinho da maquiagem. Descabelada, tava ralando, tava fazendo, montando os kits pro dia das mães, entendeu? Fazendo, cortando os papéis, o que tem de fazer, os papéis de agradecimento desses aqui, ó. Cortei bastante. E me organizando aqui, entendeu, gente? Hoje o vídeo vai ser sobre o tour pela loja. Vou mostrar pra vocês as mudanças que eu fiz, entendeu? Gente, ficou ótimo, graças a Deus. Tô muito feliz com as novas mudanças, com as novas coisas que tá acontecendo, entendeu? Então tá sendo uma maravilha. Mas antes eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se você não se inscreveu. Deixa seu like aí e se você puder compartilhar o vídeo, tá bom? Gente, as mudanças que eu fiz na loja ficou ótimo. E com isso eu tô conseguindo atrair mais clientes, graças a Deus, entendeu? Então tá sendo mil maravilhas. Hoje foi dia de fechar pedido. Fechei um pedido de calça. São calças de marca também. Mas graças a Deus vai vender bem. As blusinhas eu consegui vender duas já, entendeu? Eu tinha pedido oito, acho que foi oito. Foi sete ou foi oito? Eu consegui vender duas, graças a Deus. Vendi em preço cheio também. Então foi muito bom. Mas isso é porque eu nem tive tempo pra ligar pros clientes, entendeu? Pra falar que tinha chegado as blusinhas. Mas tá sendo ótimo. Já tô avisando as meninas da campanha do Dia das Mães, entendeu? A gente tá antecipando. As meninas tá mal esperando chegar esse dia. Falei que vai ter brinde, vai ter sorteio dos negocinhos também, entendeu? Vai ter brinde na hora da compra e depois vai ganhar o cupom pra concorrer também. Então tá sendo muito bom. Tô investindo bastante mesmo. Já investi um bom dinheiro em brinde. Mas vai valer a pena, se Deus quiser. Então, tipo assim, e com isso, tá chegando cada vez mais clientes, entendeu? E, tipo assim, pessoas que compram muito. Graças a Deus. Então tá sendo muito bom. Aí eu vou virar aqui a câmera agora. Vou mostrar pra vocês como é que ficou as novas mudanças. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ah, deixa nos comentários aí o que vocês acham, entendeu? Fica melhor por cor ou por categoria? Tipo assim, colocar tudo por cor, entendeu? Sei lá, sei lá, por cor. Ou então por categoria. Só blusa, só blusa. Só vestido, só vestido. Gente, eu acho que no meu modo de pensar, por cor fica melhor. Que aí a pessoa pode escolher o vestido, a saia, entendeu? Eu achei mais interessante. E as meninas adorarem também, entendeu? Então, quero a opinião de vocês também. O que vocês acharam aí, tá bom? Vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Não esqueça de deixar o like não, tá? Gente, eu vou começar aqui pela entrada. Que aí vocês vão ter uma noção melhor, entendeu? Quando chega, eu vou mostrar essa arara de cá. Os jeans, geralmente, era lá, né? Passei os jeans tudo aqui pra frente, que eu queria montar um cenário pros jeans. Isso, gente, eu aprendi naquele 20VM, tá? Visual Merchandise. Geralmente, ela fala assim que os jeans sem ficar no fundo, né? Mas minha loja é muito pequena, né? Então, eu joguei isso pra frente. Aí, aqui, eu coloquei as bermudas embaixo. Em cima, eu fiz essa exposição. Eu peguei uma blusinha, texote, coloquei uma bermudinha e coloquei uma bolsa. Eu usei o negócio lá de cima pra mim poder pendurar, entendeu? E coloquei um arranjo de flor lá em cima, mais ou menos, combinando com o tom da roupa que tá aí embaixo. Ah, isso aqui que eu achei super interessante. As bermudas, em vez de usar cabide, eu usei ganchos. Daqueles ganchos que você encontra na casa de construção. Porque eu não tenho de acrílico. Poderia ser de acrílico. Da próxima vez, eu vou comprar. Mas aqui na minha cidade, eu não acho, entendeu? Inclusive, eu só tenho um. Dois. Mas aqui, ó. Eu coloquei aqueles ganchinhos de pendurar carne e açougue. Mas se você não quiser, você pode usar aqui de acrílico. Fica super interessante. É o que eu não tenho aqui, entendeu? Na próxima compra, eu vou trazer. Aí eu fechei ali com a saia branca também. Pra não destonar a outro... Esse outro look aqui, entendeu? Que tá no tom laranjado, com a bolsinha, entendeu? Dando a opção de uso. Aí, tipo assim, você sai do casual, entendeu? E já passa pra um estilo mais trabalho, mais sofisticado, entendeu? Ali tudo bem. Casual, você pode usar um short-in com uma bermudinha. Aqui isso é mais um casual. Que você pode se arrumar mais, entendeu? Aí aqui embaixo, eu coloquei uma carteira. Um vasinho de flor laranjada também, entendeu? Pra não ficar mais ou menos no mesmo tom e branco. E uma chinela, pra não ficar muito vago. Aí, tá vendo aí? Começa assim. Jeans. Aí vai assim. Aí aqui é os laranjados. Com as peças laranjadas. E eu coloquei a saia e os jeans também ali. Que é feminino jeans, né? Eu preferi colocar ali. E aqui embaixo, eu coloquei as peças vermelhas. Vermelho em cima. Aí começa laranjado, cor de rosa. Podia até chegar no final, né? Mas eu prefiro... Porque tem vestido ali, não tinha jeito. Aí eu coloquei os vermelhos embaixo. A dos homens, eu não me enchei. Deixei do jeito que tava mesmo, entendeu? Aí deixa eu passar pra esse lado de cá pra vocês verem. Depois eu falo sobre aqui esse presente. Ah, dos homens, eu vou começar aqui. Vou começar por aqui. Aqui, eu coloquei as peças verdes. Onde era só vestido, eu coloquei as peças verdes. Mas sem vestido ainda, entendeu? Mas na mesma tonalidade, pra não mudar os tons de cor. Aí lá em cima eu coloquei um chapéu. E ficou assim. Aqui, eu acho que é a parte que a mais a gente achou interessante. O amarelo. Eu coloquei as bolsas lá em cima, mais ou menos, combinando com o tom de amarelo. Ali eu coloquei bolsa marrom, porque eu não tenho bolso, não tenho algum detalhe verde. Aí aqui, eu abri... Gente, esse buraco no meio, porque fiz fenda hoje, entendeu? Das blusinhas que tinham ali, ó. A mulher levou quase tudo. Ela levou cinco blusas. E eu não voltei pra dar uma ajeitada. Tá bom. Ah, pra quem tava perguntando combinações de cores, o amarelo com cinza fica ótimo. Cinza, com a cor creme, ele fica perfeito. Vou ter que subir umas peças cor creme pra cima, entendeu? Pra tampar buraco ali. Aí eu coloquei o cardigan desse jeito, entendeu? Eu usei até uma fita dupla face pra poder colar. Legal. Porque eu não tinha um alfinetinho, eu coloquei uma fita dupla face. Só pra dar uma segurada aí. Aí eu coloquei com essa bolsinha, entendeu? Pra pessoa ter ideia de uso. Sempre tem um cliente que fica mexendo no look, entendeu? Aí tá vendo? Coloquei uma camisetinha por baixo. Que os tons, mais ou menos, dá uma combinada, entendeu? Porque o branco combina com qualquer cor. E o preto que é pra dar uma destacada. E coloquei essa bolsinha, entendeu? A mulher adorou. Vem uma cliente aqui, achou super interessante. Aí ó, coloquei o amarelo de cá. E fechei com o amarelo de novo. Aí aqui eu joguei o cinza. E aqui as cores complementares. Que é o marrom, estampar de oncinha, entendeu? E já combinando carara de roupa preta também. Deixa eu chegar de cá pra poder ver. Tá vendo? Você sai do amarelo. Aí já vem pro cinza. Volta. Chega no preto. No preto eu coloquei esse macacão, entendeu? Que era trespassado. Coloquei uma bolsa. Coloquei um acessório. E coloquei um vestidinho do lado. Que tem até que passar ele. Eu não tive nem tempo. É, aí... Quer dizer, no braço vai doendo. Lá em cima. Ficou daquele jeito ali, entendeu? Aí, ali ficou assim. Aí continua de preto. Entendeu? Aí entra o preto. Você pode jogar umas peças brancas. Pra não ficar muito branco no canto só, entendeu? Distribui as cores que você tem em branco. Entre as araras. Que é pra a pessoa ficar mais tempo procurando alguma coisa que ele quer. Ainda mais se for na cor branca, entendeu? Você pode misturar outras peças também. É porque minha loja aqui é pequena. Não dá pra fazer muita coisa. Aí eu coloquei o azul. Tem branco no meio do azul, entendeu? Eu tenho azul mais escuro, azul mais claro. Embaixo, é umas peças complementares. Que da próxima compra que eu vou fazer, eu tenho que prestar atenção. Que não combina. É azul, entendeu? Mas tem muita peça florida. Eu coloquei ali embaixo, entendeu? Aí ficou assim. Gente, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da mudança da loja. Ficou melhor? Eu adorei. Minhas clientes também gostaram bastante, entendeu? Fica com visual diferenciado. Aí deixa eu mostrar. Isso aqui é a doação que eu vou fazer pra assistência social da minha cidade. Que é pra dar pro dia das mães. Eu separei três peças. Fiz um embrulho bem arrumadinho, entendeu? E vou fazer a doação. Elas passaram aqui fazendo... Pediram, entendeu? Deixou até um papel ali. Que é pra uma live que ela vai fazer pro dia das mães. De motivação, entendeu? Então eu vou ajudar também. Então, aí a loja ficou desse jeito aqui, ó. As manequim continuam de vermelho. A coragem não deu. Porque eu tava na correria danada. Nem tive tempo pra trocar os manequim hoje. Eu tava organizando os papelzinhos pro dia das mães, entendeu? E fazendo pedido também. Aí leva muito tempo. Eu pedirei aquela blusa ali, que era pra fazer foto. Mas dá pra uma cliente. Nem até agora não tive tempo. Já vendi também. Só tem... Eu acho que eu vendi duas. Tem cinco delas ainda. Eu acho que tem duas azul, duas amarela. Deixa eu ver quantas são. Eu acho que era cinco. Acho que quatro. Eu acho que só tem quatro. Depois tem que ir olhando. Acho que é quatro e cinco que tá tendo ainda. O resto já acabou tudo. Aqui, gente, vou mostrar pra vocês. Não repara a bagunça que tá por aqui não. Porque aqui a gente tava trabalhando. Ah, eu mudei. Coloquei essa florzinha aqui agora. Deixa eu mostrar de cá pra vocês verem. Aí, ó. Achei que ficou mais bonitinho. Combinou até com a garrafa de café, tá? Que é cor de roda também. Só que não tem café. Aqui eu dei uma organizadinha no escolar. Que tava tudo bagunçado. Eu coloquei elas pro tamanho, entendeu? Ali eu tirei os trancos que tinha. Deixei só meus livros. De vez em quando eu tô pegando pra dar. Acho que falta só um pra acabar de ler. Pra todos. Aí, isso aqui vai ser os brindes que eu vou dar pro dia das mães. São os kits que eu montei. Eu não quis comprar cesta, entendeu? Porque eu já gastei mais de mil reais, pra ser sincera. Só com um brinde, entendeu? Então, evitar de gastar. A minha tinha trazido as caixinhas. Eu já fiz nas mesmas caixinhas. Eu fiz o buraquinho, furei, entendeu? Aí, a pessoa que ganhar e quiser dar de presente, eu tenho como colocar aqui, ó. Beleza. Natura todo dia. São produtos da Natura. Todas as caixinhas. Tem mais de um produto, entendeu? Deu pra fazer. Tem caixa de sabonete com colônia. Tem hidratante com esfoliante. Então, todas elas estão bem preenchidas. Esses papéis aqui, eu vou usar pro dia das mães. Que eu já imprimi. Que é aquela folha. A quatro. E vou espalhar ela pela loja. Eu acho que um lá na porta. Outro no trocador. São três folhas. Isso é porque eu fiz errado. Aquilo dia, eu acho que tem até um vídeo aí. Eu imprimi na folha inteira. E era só os quadradinhos desse jeito aqui que eu queria. Esses aqui é pra fazer... Colocar junto com os brindes, entendeu? Que vai chegar também. E pra entregar. Fazer um mimozinho. Pra quem não comprar 150, mas ganha um mimo. Que vai chegar ainda também. E esses aqui é os cuponzinhos do sorteio, entendeu? A pessoa vai preencher pra colocar na urna. Então, essa parte aqui, graças a Deus, já tá adiantada. Agora eu vou focar nos pedidos que tem de fazer ainda. Porque se não der pra viajar pro Brás. Se alguém souber aí, gente. Se o Brás abriu. Ah, o trocador. Não repara minha beleza não, gente. Aqui tá assim. Esse é o lucro do dia. Tirando minha barriguinha. Porque esse aqui não tem mais acordo. Depois que eu passo dos 40 é mais difícil. Ali eu coloquei aquela florzinha ali, entendeu? Porque eu não achei outro canto pra pendurar ela. Eu pendurei ela ali mesmo. E ela já ficou desse jeito assim. Eu tô amando. E eu tô ansiosa pra chegar a nova coleção. Porque, nossa, gente. Tá lindíssima. Não vou mostrar pra vocês. Não, porque senão eu ia perder a graça. Então eu vou esperar chegar e eu mostro pra vocês. E ficou assim, ó. Deixa eu dar uma visão geral pra vocês. Eu acho que separada por categoria de cor, fica mais bonito até pra você olhar, entendeu? Quando você olha assim, você sabe o que que a roupa passa, entendeu? Gente, porque quando tá mais organizada, eu reparei que as clientes ficam mais tempo admirando, entendeu? A menina fica e fala, nossa, essa roupa aqui é a cara de fulana. Parece mais com ela, entendeu? Até o jeito dela vestir. Então você dá um modo que a pessoa usar, entendeu? Forma de uso. A mulher veio pra comprar a blusinha. Quando ela viu aquela dali montada, entendeu? Ela já imaginou a filha dela vestindo as que ela tava levando com a bermudinha. Falou assim, isso é cara de adolescente, entendeu? Então foi muito bom, entendeu? Muito gratificante mesmo. E as meninas adoraram as blusinhas. E é isso aí. Gente, eu vou pedir pra vocês que não se inscrevam no canal ainda. Se inscrevam no canal. Deixa seu like e compartilha o vídeo, tá bom? Ah, gente, o puff daqui eu tirei eles pra lavar com o queboi e sabão em pó. Pra ficar bem branquinho, porque eles estavam amarelando. E por falar nisso, eu esqueci de trazer. Tá lá fora, desde ontem. Mas eu já lavei ontem tardzinha, entendeu? E hoje eu esqueci de colocar pra dentro. Agora, com a Yannick, que eu lembrei que eles não tão aqui. Ah, eu lavei o tapete também, tá limpinho, entendeu? Eu não, meu esposo clavou pra mim. Geralmente ele é o que me ajuda. É o meu gerente. Tipo assim, não é só eu que toco essa loja, entendeu? É nós dois. Ele ajuda na parte financeira. De me trazer todos os dias, entendeu? Opiniões também. Sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu fico pedindo opinião pra ele. Meu bem, eu vou fazer isso. O que você acha? Você concorda? Será que vai dar fé? Só que ele não gosta de aparecer, gente. Ele é muito vergonhoso. E é assim, ó. Ficou desse jeito. Gente, um beijão pra todo mundo. Desculpa pelo tamanho do vídeo, entendeu? Mas é isso aí, ó. Fica ótimo. O curso dela lá falou assim que vai demorar um pouquinho pra lançar ainda, entendeu? Já tô na expectativa. O dia que sair, se Deus quiser, eu quero fazer. Mas vale a pena assistir nas aulas por enquanto, entendeu? E colocando em prática. Porque você tem que pensar o seguinte. Você não vende só um pedaço de pano. Você vende moda. Então, se você vende moda, você tem que se atualizar, entendeu? Não é só pegar a roupa e jogar na arala, não. E achar que o cliente vai comprar, não. Mas algumas mudanças aí que valem a pena. Eu adorei as clientes mais ainda. Então, se eu quero que minha marca seja conhecida, entendeu? Eu tenho que caprichar cada vez mais pra ter reconhecimento. E eu tô conseguindo, graças a Deus. Gente, um beijão. E até o próximo vídeo. Converso mais. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.